Me permita contar Sou poeta de noites estreladas Tenses que se desmancham de amores pela madrugada Entre versos e rimas de dores caladas Me permita contar Sou um parque pagando no mar, sem te molido A brincar com as notas de amar o dia inteiro E seguir onde ela me levar Desde que haja poesia no ar E assim, tento levar a vida conjugar Cervos de amor na ventania A dançar entre as letras dos meus desendames E não fazer plano A não ser de sorrir por todo dia João Carlos Me permita contar Sou poeta de noites estreladas Tenses que se desmancham de amores pela madrugada Entre versos e rimas de dores caladas Me permita contar Me permita contar Sou um parque pagando no mar, sem te molido A brincar com as notas de amar o dia inteiro E seguir onde ela me levar Desde que haja poesia no ar E assim, tento levar a vida conjugar É puxar o povo na ventania A dançar entre as letras dos meus desendames E não fazer plano A não ser de sorrir por todo dia Já que particularmente E até as letras dos meus desendimentos destined para dentro dos meus desendamentos O tempoOL Não fazer plano